O Pinheiros faz parte da minha vida desde lá do começo. Foi o clube que me acolheu logo na base. Eu era muito nova quando eu cheguei aqui. Tenho muita história desde essa época. Tenho amizades aí que eu sigo levando para a minha vida desde aquela época. Então, poder estar de volta, ver o que mudou, as coisas continuam iguais. É muito legal, é muito gostoso eu poder voltar e encontrar com gente que trabalhava, que tinha recém-chegado no clube, alguns profissionais, encontrar com ele de novo. Então, tem sido muito bacana. Ao mesmo tempo que, depois da base, a primeira vez que eu retorno, a sensação é como se eu não tivesse saído. Porque eu tenho essa sensação de casa quando eu venho para cá, justamente porque eu era muito nova. Foi, de fato, a minha primeira casa quando eu saí de Belém, praticamente. Então, poder voltar é uma sensação muito boa. Conseguir reviver algumas histórias e rever muita gente também. Ter voltado já, ganhando o título aí com o nosso time, nossa, é muito bacana. Eu acho que é um pequeno detalhe de que a gente está no caminho certo. Eu vim para cá muito nova, né? Então, foi a formação. A formação como atleta que eu tive, basicamente, foi quando eu vim para cá. Então, desde muito nova, eu já subia para o juvenil, já jogava no adulto, ali já acompanhei a equipe. Então, desde muito cedo, desde quando eu cheguei aqui, eu tive esse contato com toda a estrutura do clube, com toda a estrutura do que era ser uma jogadora profissional, por exemplo. Então, de ter esse contato com as minhas mais velhas. E, nossa, as minhas lembranças é sempre de muito treino, assim. De chegar cedo no clube, embora só depois do último horário do treino do adulto, porque tinha que ficar dobrando as categorias, e aí treinava e jogava. Então, são lembranças, assim, muito boas. Como eu falei, de memórias com pessoas que eu divido a minha vida até hoje, que me acompanham, porque foram amizades e laços criados desde essa época, assim. É muito bacana. Mas as lembranças, assim, profissionalmente falando, é de muito trabalho mesmo, desde sempre. De muita parte técnica, principalmente. E aprendendo muito com todo mundo que passou por aqui também. Tive essa fase, sim, de chorar ligando. Eu sempre fui uma pessoa que consegui lidar muito bem com a saudade de casa, em relação à minha família. Os meus pais sempre me ajudaram muito, me dando suporte nesse sentido também. Então, sempre consegui administrar bem isso na minha vida. Mas eu tive uma época, assim, que foi até antes de eu ir para o Minas, que eu estava bem abalada emocionalmente. Acho que o corpo também estava pedindo um pouco de descanso. Então, foi a época, assim, que eu lembro que eu... Nossa, chorei muito no telefone com os meus pais, falando que eu precisava estar com eles, que eu queria voltar para casa. Mas era aquele voltar para casa para descansar, para estar perto. Não de querer largar o vôlei, por exemplo, sabe? Acho que eu era muito nova ainda. Eu ainda não conseguia ter esse discernimento do que o vôlei representava na minha vida. O que eu queria fazer com ele, assim. Eu estava indo porque era uma coisa que eu gostava. Por esse sentido do meu pai, a vida me trouxe até aqui. Então, ainda não tinha muito essa maturidade emocional para compreender o que o vôlei significava na minha vida. Mas, a partir dali, quando eu fui para o Minas, que as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente, foi quando tudo começou a acontecer, assim. As informações chegaram de uma forma mais diferente para mim. E ainda assim, assinto que foi muito o começo da minha história como atleta. Ainda mesmo depois do Minas, mesmo depois de alguns anos, ainda demorou para vir e falar assim, não é isso, é isso que eu quero. Eu vou ter que agir a partir de agora dessa forma. Então, demorou ainda um pouco para vir essa maturidade, né? Porque eu comecei muito nova, com seis anos de idade, jogando. Então, assim, desde quando eu me entendo por gente, o vôlei faz parte da minha vida. Mas ter essa maturidade para entender que sim, essa é a minha profissão. E se eu quiser que isso dê certo, eu preciso estar aqui 100%. Ainda demorou. Porque as coisas aconteceram também muito rápido na minha vida, quando eu era nova, né? Então, eu tive esse momento de pausa para poder organizar tudo. Esse time do Macaé, eu acabei ficando só três meses lá, mas que também foi muito importante para mim como atleta. Foi, de fato, a primeira vez que eu saí de casa para morar em outra cidade. Porque antes de sair de Belém, o meu primeiro contato, assim, mais real com esse mundo aqui fora, foi a seleção, né? Então, o Macaé foi o clube que me acolheu nesses três meses. Quem estava na época era o Alexandre e o André. E aí, eles trabalhavam com a gente na seleção de base como estatístico e como segundo técnico. E aí, eles tinham um time bem legal na época, assim, aí eles acabaram me chamando também para fazer parte da equipe para ter um pouco mais dessa experiência, né? O Minas, ele foi, assim, como eu falei, o pontapé inicial de tudo, né? Eu cheguei lá para ser terceira levantadora, eu tinha 19 anos, acabei... Desculpa. Acabei me tornando primeira e foi a primeira vez que, de fato, eu tive contato com grandes jogadoras, né? De, tipo assim, de poder estar dividindo a quadra, de estar ali dividindo o dia a dia e não só treinamento ou catando uma bola como a gente é acostumada a fazer quando a gente é da base, né? Mas eu estava, de fato, ali levantando para grandes jogadoras, para campeãs olímpicas. Então, eu acho que foi muito importante, assim, para eu meio que saber como é jogar sem pressão e tentar fazer o que eu sabia fazer, que foi exatamente isso que aconteceu no Minas, né? Tinha um grande jogadoras ali do meu lado e eu sentia... A única pressão que eu sentia era de mim sobre mim mesma, porque eu queria fazer bem, queria fazer o meu trabalho bem feito. Mas, assim, né? Que tipo de... Entre muitas aspas, mas que tipo de responsabilidade uma menina de 19 anos vai ter perto de Carol Gataz, de Jaqueline, de Valeusca, de Mari Paraíba, que estava lá com a gente também. Então, assim, foi... Foram anos que me trouxeram essa bagagem para conseguir entender como que o alto nível funciona e até mesmo me dar um pouco de leque em relação à minha técnica para saber distinguir em relação velocidade, alcance, como que o jogo em si funciona, a parte tática de uma forma melhor. Então, eu acho que foi muito importante nessa minha preparação profissional, sabe? Mas, de fato, foi muito importante também em outros aspectos da minha vida, porque lá também fiz a amizade que eu levo para a minha vida e foi um clube incrível, que eu amei jogar. sempre tive todo o suporte que eu precisei ali. É um lugar que eu tenho muito carinho, com muita boa lembrança. E eu acho que o Minas, ele está na minha base como jogadora, sem dúvida alguma. Eu vivi momentos muito felizes lá e eu acho que foi também ali onde o Brasil conseguiu, de alguma forma, ouvir meu nome pela primeira vez. Ah, então, olha, tem a Lala, a Laís Vasquez, a Líbero, que a gente se conheceu lá. Tem Karol Gataz, tem Rosa Maria, que a Rosa, apesar de a gente já se conhecer da seleção de base, a gente não era amiga, né? Inclusive, eu não gostava muito dela. Ela sabe disso. E aí foi o momento assim que a gente se reencontrou com uma amiga, que a gente teve esse momento de reconexão de alguma forma, com outra mentalidade, com outra idade, com outros objetivos. Então, a gente, eu sempre falo que esse foi o momento assim de reconexão das nossas almas, foi ali no ano que a gente jogou junto no Minas. Ah, a Mara também, a Lainha, meu, é muita gente assim, que eu com certeza vou esquecer. A Marcelinha, a levantadora também, que é uma das minhas melhores amigas. Então, tem muita gente que eu levo para a vida, assim, de verdade, de lá. Foram amizades muito intensas, porque são jogadoras incríveis, mas tem esse plus aí de serem seres humanos também muito incríveis. Quando a gente era nova, a gente tinha núcleo de amizades diferentes dentro da seleção. Então, a gente não conversava muito, a gente trocava quase nada sobre vida, sobre nada, praticamente. E o nosso contato era muito pouco, era mais ali dentro da quadra mesmo. E aí, eu brinco, né, com ela e com as meninas que jogaram lá, que a gente, que era do grupo dela, falo, ah, vocês eram todas mentiras, eu não tinha paciência. mas é brincadeira, como imagina, a gente tinha 15, 17 anos de idade, então, só coisa boba mesmo. Ah, eu acho que esse processo que eu comento sobre dar um maior sentido para o vôlei, eu acho que um dos grandes divisores de água da minha vida, acho que foi lá que eu vivi, assim, foi o primeiro ano que, né, que meio que aconteceu o inverso na minha carreira, então, eu cheguei para ser primeira, acabei sendo uma das últimas opções por conta da minha lesão, fiquei dois meses e meio fora da quadra, sem jogar, então, eu tive que, aí já não fui mais convocada também, então, tipo assim, eu tive que compreender o que estava acontecendo comigo ali, o que eu precisava mudar, então, aconteceu tudo de uma forma muito rápida, muito intensa, tanto quanto na época do Minas, só que com significados diferentes, e eu falo até que muitas das coisas que aconteceram esse ano, eu ainda processo até hoje, de uma forma diferente, até por conta da maturidade, né, mas foi um ano, assim, eu acho que essencial de aprendizado nesse sentido, porque aquela coisa, né, a gente sabe que existem muitas coisas que a gente talvez não queira enxergar na vida, mas que a vida vai falar assim, você precisa, então, toma, então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, mas, assim, a gente tinha um grupo maravilhoso, a gente tinha um grupo muito forte, assim, e de lá também levam muita amizade, Dani Terra, Sueli, a Carly, a Lloyd, eu consegui aprender muita coisa com ela, só de ver ela jogar, e a gente conversava muito também, então, é, trocar a caixa, né, a Scobronska, são pessoas, assim, que eu também tenho contato até hoje, e que eu acho que esse que é o bacana do esporte, né, a gente conseguir interagir tanto, com tanta gente diferente, tantos lugares do mundo, e saber que todo mundo tem um pouquinho para ensinar, e eu acho que lá foi um bom lugar para aprender. Ah, na verdade, eu fui para o Bauru nessa época, com mais esse intuito de aprendizado, porque eu não tinha, de verdade, pretensão alguma de disputar, vai, fica, e foi um outro lugar, onde eu tive uma troca muito bacana com ela, a gente, eu acho que a gente teve uma troca muito legal, enquanto levantadoras, de se ajudar, de se ouvir, e de dar dica uma para a outra, de tentar se ajudar, porque a gente queria muito que aquilo fizesse, acontecesse, né, fazer aquilo dar certo, e, e, e lá também foi assim, eu acho que foi um dos maiores anos, assim, da minha carreira, em questão, acho que fora de quadro, óbvio que dentro de quadro também, porque era um grupo muito bacana, e eu também pude crescer muito, quando jogadora, e continuar nesse processo de amadurecimento, mas eu acho que o fora de quadro, foi muito, muito bacana, e foi muito importante para mim, porque eu senti que, que depois das coisas que tinham acontecido comigo no Barueri, eu precisava também um pouco dessa, desse momento, desse lugar, onde eu pudesse encontrar de novo, essa diversão, no meu trabalho, sabe, então, lá foi o lugar perfeito para isso, eu conseguia ir para o treino leve, eu conseguia treinar feliz, eu conseguia, é, compreender que, de uma forma melhor, como lidar com os meus erros, então, eu acho que foi um crescimento, assim, emocional, muito, muito válido, e muito grande também. eu acho que todo time que a gente passa, a gente, a gente aprende, a gente evolui de alguma forma, eu acho que se isso não acontecer, a gente está vivendo errado, né, então, eu acho que lá também trouxe, eu acho que teve essa virada de chave, de entender aonde eu podia chegar, em que lugares eu queria começar a percorrer, de uma forma mais autônoma nas minhas decisões, então, eu acho que, tanto que depois, né, apareceu a oportunidade de ir para a Polônia, e eu falei, cara, eu vou, porque é uma experiência que eu quero viver, e já que está batendo oportunidade pela terceira vez na minha porta, e antes eu tinha recusado, acho que chegou a hora, assim, e eu acho que lá no Osasco também foi um lugar importante para entender, assim, eu acho que o coletivo, tipo, o poder do coletivo, sabe, eu lembro da gente fazer, algumas reuniões dentro do vestiário, que foram capazes, assim, de fazer a gente ganhar alguns jogos que foram decisivos, inclusive o Paulista, que foi uma coisa, assim, foi incrível a conversa que a gente teve dentro do vestiário, antes do jogo, que sem dúvida nenhuma, foi o que fez a diferença para o nosso título ali naquele ano, e também joguei com pessoas que me faziam rir o dia inteiro, o que era, maravilhoso, maravilhoso, mas, eu acho que trouxe muito para mim esse sentido mesmo de, dessa importância de eu começar a compreender de novo o meu lugar, e de tentar entender que, não, peraí, eu acho que talvez seja a hora de tomar decisões diferentes na minha carreira, e eu acho que foi aquele ano de alguma forma muito decisivo para mim, assim, nesse sentido. sem dúvida, sem dúvida, é exatamente isso que você falou, eu acho que, é, né, vamos usar sorte como a palavra aqui, porque, é, poder, ter oportunidade de trabalhar com o que a gente ama, e trabalhar em bons lugares, com bons profissionais, realmente eu reconheço que não é uma oportunidade para todo mundo, não, e isso é devido a muitas pessoas que cruzaram a minha vida, que conseguiram me orientar de forma coerente, de forma certa, muitos contatos, e, né, também não tiro meu mérito por conta da minha competência, e eu acho que, e, estar nesses lugares com grandes jogadores, poxa, faz parte da minha história, faz parte de ser, de quem eu sou, de alguma forma, é, porque, né, muita gente me conhece, sabe também que, o dia a dia ali que a gente tem dentro de quadro, profissionalmente falando, é muito importante em relação ao ritmo que a gente tem no treinamento, a qualidade do treino, são coisas realmente muito importantes na hora de se pensar onde eu quero estar, porque, a gente joga, porém, o dia a dia é uma parte muito importante, é muito pesada, então a gente precisa, né, também, estar rodeado de bons profissionais, para que as coisas consigam acontecer da melhor forma, e, e também, o fora de quadro, para mim, é uma coisa que conta muito, porque é muito bonito a gente poder ter contato com grandes jogadores, e conhecer também, tipo, esse lado, é, é, mais humanizado, que nem todo mundo tem a chance de conhecer, né, às vezes a gente bate no olho na pessoa, e enxerga ela como jogadora, e eu, e para mim é muito importante, assim, a gente ter essa troca também fora de quadro, e conhecer um pouco mais sobre cada um, assim, então, eu me considero, sim, uma pessoa sortuda, e privilegiada, de certa forma, por ter tido a oportunidade de estar nesses lugares, porque, né, a vida é feita de oportunidades, e eu acho que eu tive muitas, e, por conta dessas pessoas, por conta dessas, desses lugares que eu tive, e eu sou muito grata, à vida, por ter me colocado nesses lugares, sem dúvida. É, então, eu acho que a Polônia, ela me trouxe um admirável mundo novo, assim, na minha vida, era uma coisa que eu realmente, assim, não é que eu não esperava, porque eu acho que você mudar, sair completamente da sua zona de conforto, como eu fiz, de ir para um país, que a gente sabe que tem, é, uma história, é muito, muito pesada, e, e a gente sempre ouve que, ah, europeu, mais frio, e tudo mais, né, enfim, inúmeras circunstâncias, que realmente dá medo, não vou falar que não, porque dá, a gente se sente inseguro do, porque é o novo, é o desconhecido, você não sabe o que esperar, você tem referências, mas, não tantas assim, porque, por exemplo, na Polônia, a gente tinha, acho que eram 11, 11 ou 12 brasileiras, eu não tenho certeza, mas no time que eu jogava, era só eu, então, eu não tinha outra brasileira, para dividir meu dia a dia, assim, então, sabendo disso também, era uma coisa que pesava, mas eu fui, e eu acho que profissionalmente falando, nossa, foi assim, melhor do que eu esperava, porque eu consegui ter contato com profissionais incríveis, que conseguiram me direcionar para caminhos dentro do vôlei, em relação à técnica, à tática, que eu nunca tinha pensado por essa ótica, então, principalmente na questão técnica, eu acho, que me conseguiu identificar o meu erro, mas que me traz uma solução também, sabe, que essa é uma coisa muito importante, né, do que só você ficar apontando o que está errado, e não consegui dar o caminho para o atleta seguir, e lá eu consegui encontrar isso com muita facilidade, era mais uma questão de repetição da minha parte, do que a teoria, porque estava ali na minha frente, já tinham falado comigo, sabe, e eu acabei jogando também, a levantadora de celular acabou machucando nas finais, e quem jogou fui eu, mas a gente também tinha uma conexão muito boa, fora de quadra, e também dentro da quadra, eu e a outra levantadora, o que a gente sempre trocou muito também, então, na hora que eu tive que assumir ali o time, eu já estava meio que, óbvio, né, com as minhas inseguranças mais prontas, porque a gente conversava muito, e dentro do nosso dia a dia, a gente treinava muito com todas as atletas, o que também é um outro ponto importante para dar segurança na hora que o bicho pega, que você precisa resolver o negócio, né, mas foi, profissionalmente falando, foi incrível. Essa decisão de ter voltado foi uma decisão, assim, muito difícil, justamente por conta disso, e eu estar feliz no lugar é um dos pontos que são primordiais para mim, porém, óbvio, tá, deixando claro, eu estou muito feliz onde eu estou hoje, no Pinheiros, mas eu acho que eu ter voltado diz muito mais sobre as minhas ambições ainda pessoais, como atleta, que eu acho que ainda preciso, assim, dar um tique na minha lista de vida, sabe, para falar assim, não, tá, consegui, fiz, e aí agora eu posso tomar outro rumo, ou permanecer, ou moldar o meu caminho da forma que eu quiser, mas eu acho que foi mais por esse lado, dos meus objetivos pessoais, que eu acho que ainda eu preciso, ainda precisava viver, para, que eu sei que eu não ia conseguir viver em paz se eu não tomasse essa decisão agora também, mas, mas é isso, eu acho que, que não é, às vezes não é só questão de, do mundo perfeito, eu acho que é importante a gente se desafiar também, sabe, ter ido para lá foi um desafio, e ter voltado para cá também, continua sendo um desafio, um ótimo desafio, então, eu estou feliz com a minha decisão, e eu estou feliz onde eu atuo, hoje. A palavra é djanku, e é, que significa obrigado em polonês, que eu até tatuei aqui, é, mas, sobre a língua, no primeiro dia que eu cheguei, eu perguntei como que falava bom dia, e quando me disseram, eu falei, gente, eu estou lascada, eu não vou aprender nada nesse lugar, é muito difícil, essa língua é impossível, mas nada do, do que uma boa convivência, e uma boa rotina, né, eu estava ali vivendo com 99% de poloneses, então, as meninas me ajudavam muito também, eu também sou muito curiosa, assim, nesse sentido da língua, de conseguir interagir também na linguagem, então, eu perguntava muito, perguntava muita coisa para elas, e aprendi muitas palavras, eu sei, muitas palavras em polonês, conversar, eu só sei o básico do Oi, Tudo Bem, porque realmente, essa montagem de frase é muito difícil, quem sabe um dia, mas, por enquanto, eu sei só algumas, e eu acho que agora, respondendo sobre a Polônia em si, foi sem dúvida, maior e melhor experiência que eu tive na minha vida, eu acho que me acrescentou em muitos lugares da minha vida, não só como atleta, eu acho que como profissional, muitas coisas aconteceram nesse período que eu estava lá, que eu tive que me virar sozinha, então, eu acabei crescendo nesse campo também, sobre mim, que eu precisava, e eu acho que, ah, essa troca que eu tive com as meninas lá, são pessoas incríveis, são, eu acho assim, que sem elas, se fosse pessoas diferentes, não sei o quão enriquecedor seria, porque, de fato, elas são pessoas muito especiais para mim, também converso com elas sempre, quero voltar lá para visitar todo mundo, porque eu realmente criei um carinho, assim, um apego por, não só pela experiência que eu tive, mas pela, profissionalmente falando, mas também pelas pessoas que eu conheci, pelos lares que eu criei, então, eu acho que, mais uma vez, isso para mim é muito importante, e eu não sou do tipo de pessoa que faz o roteiro da viagem, que descobre tudo, eu sou zero essa pessoa, eu sou assim, estou vivendo, ah, bateu curiosidade sobre alguma coisa, eu vou lá, pergunto, vou lá e pesquiso, e é assim que funciona, eu não tenho essa pira de ficar muito entulhada nessas curiosidades, a minha curiosidade é, acho que ela vai para outro canto, assim, talvez pela comida, pela língua, pelos costumes, então, era uma troca que eu conseguia ter, agora de, ah, preciso viajar para conhecer tal lugar, eu sou zero essa pessoa, não sei se felizmente ou infelizmente, é que talvez eu estava ali, como eu estava ali, eu estava morando, e trabalhando, não fui para férias, por exemplo, aí eu acho que a pegada estava meio diferente, sabe, eu acho que também, de certa forma, é um jogo até mais confortável para mim, dentro das minhas características, então, eu tive a oportunidade de ter a experiência de jogar, assim, lá, e eu acho que, eu trago isso comigo agora para o Brasil, aqui para o Pinheiros também, a gente tem um time que está bem disposto a jogar dessa forma, com atacantes que têm condições de fazer isso, então, acho que a gente se encontra, assim, num momento muito coeso de ideias em relação ao que a gente quer, é, é, colocar em prática nessa temporada, e eu acho que também com essa bagagem que eu trago da Polônia, e de ter passado uma temporada inteira jogando dessa forma, eu me sinto hoje muito mais confortável e confiante para conseguir jogar dessa forma aqui também. Ah, eu acho que essa foi uma conversa que a gente teve, né, do time inteiro, então, e eu acho que em relação a metas, eu acho também que é uma coisa que a gente tem condição, e a gente, para o Paulista, a gente tem condição, e a gente tem trabalhado muito para isso, eu acho que nunca, nunca é tarde, nunca é errado se almejar passos mais à frente, sabe, e eu acho que hoje o nosso time, apesar de ser, de estar muito no início, eu acredito que a gente já consegue ver o que cara que o nosso time está tendo, que tipo de jogo que a gente está querendo, é, é, colocar e mostrar dentro de quadra, e eu acho que a gente já conseguiu mostrar um nível, assim, até maior do que esperado para começo de temporada agora no nosso último título. E eu acho que chegar na final do Paulista é, sim, a nossa principal meta para esse primeiro campeonato, e eu acho que a gente tem condições, sim, de fazer isso acontecer. E para a Superliga, sem dúvida alguma, eu acho que, mais uma vez, eu acho que as meninas que estão aqui, a gente tem condição, enquanto grupo, de se encontrar, de ter uma conexão dentro de quadra, que é muito importante quando a gente quer jogar de uma forma veloz, que a gente está querendo. Então, o principal eu acho que a gente tem, que é a vontade, a mesma vontade em comum, sabe? De estar todo mundo querendo fazer dar certo, de todo mundo estar entendendo que a gente é capaz de jogar dessa forma, e eu acho que tem atacantes muito, muito capazes de fazer isso acontecer também. Então, eu acho que a gente vai dar muito trabalho, sim, e espero que sim, porque eu acho que individualmente falando e coletivamente falando, as condições, elas estão visíveis. Olha, eu não vou te falar que não faz parte, eu acho que ele é ainda um sonho que está por aqui, assim, em algum lugar aqui ainda, mas é... Eu acho que hoje não é prioridade, obviamente, porque, né, eu nunca vou sofrer por algo que eu não tenho, e eu sei das minhas... Eu sei onde eu estou hoje, sabe? Eu acho que de uma forma, assim, mais ampla, falando em relação ao atleta, enfim, é uma coisa que talvez se um dia acontecer novamente, putz, eu vou ficar muito feliz, mas hoje não é a minha prioridade, não é para isso que eu estou jogando, mas é um sonho, sim, de alguma forma, no futuro, sabe? E eu vivi anos incríveis ali dentro, vestindo aquela camisa, tendo a oportunidade de conhecer o mundo, de jogar contra grandes jogadores, e tive a oportunidade também de jogar na minha cidade, vestindo a camisa da seleção, que foi um momento inesquecível da minha vida, mas eu acho que, assim, step by step, sabe? Hoje, como eu falei, eu sei onde eu estou, e eu sei das minhas prioridades hoje. Não posso falar que voltar para lá não é mais um sonho, porque é, mas, assim, tem tudo no seu tempo, novamente, sabe? Olha, sinceramente, eu acho que essa é a primeira... Primeira vez que eu estou parando para pensar nisso, assim, porque eu acho que as meninas, elas estão lá de uma forma muito mais consistente, elas já mostraram muita coisa, elas fazem parte da seleção, assim, eu acho que eu não consigo ter uma opinião em relação a isso, porque, realmente, eu não estou inserida nesse meio, igual eu falei, não é a minha prioridade hoje, enquanto atleta, lutar para estar nesse lugar, então, eu não consigo te dizer a flor da pele quais são esses sentimentos, entendeu? Se realmente está difícil, se realmente não é, eu não consigo te responder essa pergunta nesse sentido, assim, mas, acho que elas são os dois grandes nomes do Brasil, isso é inquestionável para todo mundo, né? Para qualquer um, na verdade, então, elas estão lá e são as referências das levantadoras do Brasil hoje, indiscutível, então, eu não consigo te falar, assim, se está difícil ou se não está difícil, porque nos últimos anos, e esse ano também, os meus objetivos, a minha cabeça está funcionando de uma outra forma, que eu não consigo ter essa resposta muito clara para te dar agora, sendo bem sincera. Então, o meu sotaque, ele realmente, ele já se perdeu um pouco, mas aí basta também cinco minutos no telefone com a minha família, que já volta tudo, mas, olha, um bom paraense gosta de um bom açaí, né? Isso é uma coisa que é a primeira coisa que eu peço em casa, é açaí quando eu chego com os meus pais, e eu cheguei em Belém, e eu estou chegando a açaí na mesa, porque é diferente do resto dos lugares, e é muito bom, assim, do jeito paraense de tomar, que é o açaí ali original, né? Que ele é amargo, então tem gente que coloca açúcar, tem gente que não gosta, farinha de tapioca, farinha d'água, camarão seco, charque, então, assim, peixe frito, é desse açaí que eu gosto, gosto do que tem para cá também, mas o açaí original, para mim, tem meu coração, então, eu acho que quando tu vê eu falando de um açaí, é que tu vai falar, ai, é muito paraense mesmo. Então, eu sou filha de socióloga, minha mãe é professora de sociologia, e eu sempre costumo falar que dentro de casa, um assunto, nunca é só um assunto, é sempre uma pauta, com dissertações, e a gente colocando os nossos pontos de vista, e discutindo, a minha irmã também é da área da educação, então, o meu pai, escritor, poeta, então, a gente sempre, as palavras sempre estiveram muito presentes na minha vida, desde sempre, então, assim, falar sobre causas sociais, sobre pautas sociais, é uma coisa que está em mim, desde quando eu me dando por gente, justamente por conta da minha mãe, e eu acho que eu trouxe isso muito comigo, na minha vida, eu lembro, assim, deu uns 14, 15 anos, procurando na internet, o que era feminismo, e não achar muita coisa, buscar algumas referências, e poucas, e pouquíssimas, e, enfim, mas de alguma forma, sempre me nutrindo sobre esses assuntos, e sempre perguntando também muito para ela, minha mãe é uma mulher muito inteligente, assim, por conta da formação dela, então, era, assim, meio que meu banco de dados ali, em relação a muita coisa, e é até hoje, e, e, eu acho que, e ela sempre foi uma pessoa que falou assim, filha, né, joga o seu rolê, faz a sua carreira, mas não se esqueça desse seu outro lado, porque também é muito importante, e hoje eu consigo, na verdade, sempre tive essa consciência de que, antes de eu ser atleta, eu sou cidadã, eu sou ser humano, então, eu acho que, essas, essas pautas, me permeiam, permeiam a gente, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer profissão que, que defina a gente, né, a gente, tá aí vivendo, viver é um ato político, e eu acho que, a minha profissão, é também a extensão, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, então, eu acho que, falar sobre a Nayane, atleta, ou a Nayane, cidadã, não, não se difere muito nesse caminho, né, eu acho que, que eu acredito na minha vida, eu vou trazer pra dentro do esporte, porque é mais um espaço, onde a gente ocupa, onde, é, é um conjunto de pessoas ali, buscando os mesmos interesses, mas partindo de pontos diferentes, então, acho que as diferenças vão continuar existindo ali, os preconceitos vão continuar existindo ali, porque, ainda assim, a sociedade, e eu sempre fiz muita questão, de deixar, muito claro, a minha sexualidade, porque, é, nunca tive problema com isso, e, e eu acho que é importante, a gente, como figura pública, trazer essa naturalidade, é, não só, em questão, a sexualidade em si, mas, eu acho que também, de alguma forma, pra desmistificar, essa, esse ser intocável, que, às vezes, as pessoas, tem do atleta, sabe, eu acho que é importante, a gente tocar nesses assuntos, pra que a gente cresça, é, a nossa cultura mesmo, dentro do esporte, porque ainda, hoje se fala mais, mas, ainda assim, eu vejo conversas ainda muito rasas, ainda muito preconceituosas, e, e se depender de mim, eu vou, vou conversar, vou questionar, não tem problema nenhum em ser didático, pra explicar o óbvio, porque, eu acho que é importante, sabe, a gente, a gente fazer isso, enquanto cidadão, então, é, enquanto eu tiver, voz, e, enquanto eu quiser fazer isso, é, todo mundo sabe que, que eu nunca tive problema, em, expor a minha opinião, seja política, é, é, qualquer outro tipo de, de ideologia, nunca tive problema com isso, faço questão de fazer isso, porque, é, eu acredito sim, numa, numa sociedade muito mais igualitária, pra todo mundo, em questão de gênero, sexualidade, questões raciais, enfim, então, eu acho que, eu, eu me sinto bem, e orgulhosa, por, de alguma forma, se referência em relação a esses assuntos, dentro, dentro do vôlei, porque, é, são coisas que eu sempre bati na tecla, eu sempre falei pras pessoas que estão, a minha volta, as minhas, as minhas amigas jogadoras, eu falei, gente, sempre, vamos usar também, a nossa imagem, de alguma forma positiva, nesse sentido também, porque, quanta gente se inspira na gente, às vezes, uma frase que você fala, uma palavra que você diga, é, uma virada de chave na vida de alguém, sabe, e se a gente tem esse espaço, essa abertura, é, das pessoas ouvirem a gente, por que não usar isso também, de uma forma, é, que acrescente também, nesse, nesse âmbito, sabe, que acrescente também, que acrescente também,